Fala meus amigos, eis-me aqui gravando esse eclipse solar anular que achei interessante Acabei de chegar de viagem, encostei meu carro ali para descarregar umas coisas Meu filho olhou para o lado do sol e falou, pai, olha que coisa estranha É estranha mesmo, falei, só pode ser uma eclipse Aí ele pesquisou e de fato é Logicamente, muitas pessoas vão colocar aqui Mas eu também quero pegar um pedacinho dessa visão Então estou gravando essa eclipse solar anular